Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim dar uma dica pra vocês como eu fiz esse contorno aqui, né? É bem simples, porém quando eu postei a foto muitas pessoas vieram me perguntar como eu fiz no privado, né? E aí eu falei, vou lá correr e dar essa dica para as minhas meninas. Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho a etiquetinha da Cliques Etiquetas que eu tenho parceria. As minhas parcerias vão estar todas aqui na descrição, né? Dentro do sapatinho temos a palmilha, que é feita com a Karina Pinheiro, Karina Viamentos, Ilhós do Emílio e o Cadacinho também. Aqui na descrição eu vou estar deixando tudo pra você, o link das parcerias, tá? Então vamos lá. Yara, como é que você fez pra estar passando esse risquinho, né? Esse pontilhadinho aqui em volta, nessa partezinha do tênis? Meninas, nos vídeos, ao estar com o longo aqui do canal, né? Eu já tenho a receita deles em vários tamanhos. Aqui, menina, nessa parte do acabamento, ao invés de eu passar ponto baixíssimo, se eu não me engano, é isso que eu ensino no vídeo, eu venho passando ponto baixos, né? Começo aqui fazendo uma correntinha, entro aqui no mesmo lugar onde eu finalizo, onde começa o sapatinho, começo por aqui, tá? Depois o sapatinho pronto. Venho aqui, começo com uma correntinha e sigo fazendo ponto baixos. Quando entra dentro da casinha, eu entro dentro da casinha, faço um ponto baixo e vou passando ponto baixo tudo em volta. Aqui também, na parte de cima, a tela do outro lado. Isso aqui é igual ao acabamento dos outros tênis que eu já ensino aqui no canal, entendeu? Nos buraquinhos, né? Eu já falei em alguns outros vídeos, pra poder tá cabendo o ilhós, no espaçamento, eu sempre deixava uma correntinha. Pra tá passando o ilhós com mais folga, com mais facilidade, eu coloco duas correntinhas, tá? Pra tá fazendo o espacinho da onde tá colocando o ilhós. Depois que eu passei a carreira de ponto baixo tudo aqui em volta, assim, né? Da cor da linha do sapatinho, eu vou vir com a linha branca ou da cor da sua preferência e vou começar passando ponto baixíssimos, né? A laçadinha vai ficar pro lado de dentro e pro lado de fora vai ficar esse pontilhado. É bem fácil, meninas, é bem fácil, mas eu vim aqui dar essa dica, porque eu sei que tem meninas que tem dificuldade e só entende vendo um vídeo, vendo uma explicação. Então, é bem fácil pra tá fazendo isso. Você tira de base dos outros sapatinhos, como o sapatinho Leopoldo, né? Se eu ensino a fazer esse pontilhadinho em volta. Agora, de cabeça eu não me recordo, porque são tantos sapatinhos que tem aqui no canal, que eu não me recordo de cabeça todos eles, né? E aí, deu esse charme aqui, ó, no tênisinho All Star Cano Longo, que ficou uma gracinha. Então, é bem simples, menina, não tem muito segredo, não tem muito mistério, tá? Qualquer dúvida, pode tá colocando lá no meu grupo do Facebook. Grupo do Facebook, Aprendendo Crochê Conharia Nascimento. É assim o nome do grupo, é o mesmo nome do canal. Certo, meninas? Espero ter esclarecido a dúvida de quem tava com as dúvidas. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!